Pensa que eu não gosto nem mesmo de mim Para amar não Me vi na verdade Só pela cidade Ando junto a mim Só me sorriso Já conheço o carinho Não tem guardada mesmo Preciso de ajuda Eu pego muito, muito, muito só Se encanjo numa rua Eu me lembro do meu mundo Para Eu cujo mais fundo Corrindo um segundo Não posso parar Eu prefiro uma estruva Eu pego muito, 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 muitoот, muito, 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 muito